RITMOS FIT O meu bonde tá passando, novinha presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando, novinha presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Ela quer se envolver, tá querendo perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá loucona, tarada, tá sentando chapada Representa novinha, dando aquela que gada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Vou sentando pros amigos, que ganho pros aliados Eu vou sentando pros amigos, que ganho pros aliados tu tá cachorro, tu tá malvado tu tá cachorro, tu tá malvado vou sentando pros amigos Shadow O meu bonde tá passando Novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar Mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando Novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar Mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo A vontade Lá no camarote eu tô bebendo A vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Ela quer se envolver Tá querendo perigo Quer sentar pros maloca Quer sentar pros bandido Tá loucona tarada Tá sentando chapada Representa novinha dando aquela que cada Eu tô louco, eu tô crazy Loucona de baseado Eu tô louco, eu tô crazy Loucona de baseado Vou sentando pros amigos Quentando pros aliados Vou sentando pros amigos Quentando pros aliados Eu tô sentando pros amigos Quentando pros aliados Tu tá cachorro Tu tá malvado Fruta cachorro, fruta malvado Vou sentando pros amigos, ligando pros aliados Fruta cachorro, fruta malvado Fruta cachorro, fruta malvado Vou sentando pros amigos, ligando pros aliados Vou sentando pros amigos, ligando pros aliados JF da mídia, vai tocar no paredão CRM Meu parceiro René Moura, tamo junto Rubenilson, som de equipadora, tem que respeitar